Salve galera do YouTube, eu sou o Luas, que seja o... Nossa, só uma voz louca agora Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galerinha Uh, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mano, espero que sim Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo, ok? O cara pegou meu Darius, galerinha, ele pegou o nosso man, o nosso muso De Copacabana, meu parceiro, o nosso delício Entendeu? E aí vai ter que apanhar, cara, vai ter que apanhar Pior que eu só tô jogando de Darius essa temporada e ficou meio pegado pra mim, né? Porque faz tempo eu não uso outro personagem, mano, tô tiradando pra pegar top Um Darius, então tá meio... triste Apesar que eu perdi quatro seguidas esse dia, mano, foi meio depressivo Mas vamos lá É Nectão contra Darius, galerinha, deixa o like, se inscreve se for novo por aqui Vai ativando o sininho, sejam muito bem-vindos Galera, comenta aí personagens que vocês querem trazer, vídeos que vocês querem que eu traga Beleza? Vão comentando, mano, é importante pra eu trazer sempre um conteúdo diferenciado aqui Do jeitinho que vocês gostam Mano, se o cara sabe jogar de Darius, é como eu falo pra vocês Darius que altera 90% dos personagens Desde que você saiba jogar Então, early game vai ser do Darius Early game aqui eu não vou trocar, não vou querer lutar Porque eu sei que a vantagem vai ser pra ele, ele vai dominar esse jogo no early game E se eu for puxar uma luta torta aqui, eu vou acabar apanhando e só vou servir de free kill Entendeu? Então, não é muito vantajoso, meramente viável isso Brincar de ser free kill pro cara Então, meu foco aqui é frisar o farm, beleza? Uma metia pick pra mim vai ser chata Porque, como eu falei, eu não tenho costume de enfrentar meu próprio main Não tem esse costume, né? Eu vim feito Darius Não tem, mano, esse costume Darius tá, bro, que morri aqui Só precisava de um, sabia Fez a mesma jogada que eu faço, cara Literalmente a mesma jogada que eu faço, ele fez Agora controlando lá um pouquinho meu farm Respira fundo Respira fundo, pra não acabar fidando, mano Vou ter que jogar, sim Vamos lá, composição Jarvan Renekton Galho Twitch Esena Composição bem legal do meu time Ok, é uma composição bem forte até Já no time inimigo vem Darius, Eko Jin, Shinzao O que é o suposto cara que eu não lembro, mano? Apareceu ali Ok, tá uma composição Um dos dois times, eu acredito, galera, que tá bem balanceado Tá ligado? Tá bem balanceado a composição dos dois times Eu vou olhar aqui porque eu só vou esperar, mano Pike Ok, tá bem balanceado Um dos dois times, tá Razoável, os cara tá vindo no boot deles com mais dano do que a gente Então eu já tenho essa vantagem Ok, mas de resto Nada que eu veja assim me preocupe logo de cara O Darius agora já tá começando a se sentir Eu sou burro Matei, meu Deus Como é que você solta o ult? Morreu, Darius Do XZ Ele não viu os minions batendo, não Mas como o meu jogo faz isso, cara? Cês viram, mano? O cara simplesmente se prendeu, pô, na ult Pega a fruta do Darius aqui Vou dar uma lapada na torre, eu acho Puxa essa wave, isso ajuda a base Não entendi não porque ele fez isso, pô Ele ficou preso em vez de sair Ah, já Z dou pra ele Deixa eu voltar aqui pro farm Dar a basezinha rapidinho Pra voltar e aproveitar a minha vantagem Agora tá tudo igual Pensando aqui o vídeo que eu vou fazer contra Não vou fazer trindade nesse matchup não, mano Não quero não Vou fazer mais tranquilo Entendeu? Olha minha, Necto ele escala muito o Let's Game, cara Ele escala muito, muito mesmo Então se você tiver paciência pra esperar o jogo deslanchar O jogo rolar, cara Você consegue ter uma vantagem muito boa no Let's Game O ruim é porque a galera emociona Quer antecipar uma coisa que não tem que ser antecipada Pô, não existe isso O jogo tá rolando? Deixa o jogo rolar, pai Vai na manha, respira Puxa uma cadeirinha Tá ligado? Não tem pra que você querer acelerar uma partida Querer fazer tanta coisa no momento que não dá Entendeu? Então não rola Sejam espertos quanto a isso Muito espertos O Darius começou na vantagem Vacilou, ficou avançado Perdeu a vantagem E agora segue o jogo só Não tem pra que ficar trocando Tome Só isso aqui Vai ser só isso Pode entender porque eu não dei dano nenhum no cara Mas Beleza 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 Não entendi ainda porque eu não dei dano nele Mas Tô brisando agora nisso Brisando muito, mano Desce aí pra esse Bicho Os caras não esperou Os caras não esperou, mano Essa luta é nossa Se eles esperarem saberem jogar certo A luta é totalmente nossa aqui Não tem pra que afobar O cara tem que aprender isso Jogar LOL Jogar Rank É calma É paciência O erro dos malucos é que ele antecipa muito o jogo, pô Puxar um Um ATF sem ter necessidade Darius Otamide Morreu Pode deixar esse otário Cendeazinha Obrigado Tá na rua Ok Eu ia dar fritona Mentira Mentira Confissionado, mano Opa, 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 opa Opa Vamos me enxapar a fruta É excelente, eu vou Meu Deus O quadragão, o quadragão, o quadragão Pega, pega, pega Boa Boa, boa, boa Dragon pra gente Galerinha, segundo Eu sei que eu falei que ninguém vai parar de fazer live Mano, mas segunda-feira eu tô voltando pra Twitch Eu já consegui me organizar Eu tava mudando de casa É na correria Vocês devem imaginar como é Então eu parei um pouco de fazer live Mas segundo eu já tô voltando Tranquilão Entendeu? Na paz de já Vai ser só live na Twitch Youtube vai ser só pra vídeo mesmo Se quiser me acompanhar lá Vou deixar o link no comentário fixado Mais uma fruta melzinha aqui pra gente Mais uma fruta melzinha aqui pra gente Vem cá, vem cá lindão Vem cá, vem cá lindão Esse Darius ele tá muito passivo Ele tem chance de Crescer mais ainda contra eu Morreu Morreu Ele tem chance, pô, de jogar agressivo Ele tá com a vantagem Vou ser um Darius, mano Eu não sou de enfrentar o meu main Então Pra eu enfrentar Darius É uma coisa meio pegada Tá ligado? Porque O outro de Darius Eu baníro Eu não me deletaram com sucesso Nas manhas O cara quer fazer uma play aqui De qualquer jeito O cara quer fazer uma play aqui de qualquer jeito, pô Dá uma base rapidinha Ó os caras lá no top Tem dois no top Dois barra um Só manter o foco O cara levou minha torre Não tem pra que eu Insistir em puxar Ela não tinha nem lógica, mano É o pior que a gente Que é doida Eu chamo de doida Pra não chamar de burro Que iria Ali embaixo Pra tentar lutar, tá ligado? Nenhuma luta que não existe A gente faria isso, mas Vai de cada hora Vai precisar aprender uma coisa Você não tem que se matar, mano Não tem que se matar, não, cara Ganha o time que morre menos A regra é falar Se vocês morrem menos Vocês dão menos gold pro time inimigo Vocês dão menos vantagem Dão menos oportunidades, tá ligado? E outra Tem hora que você não pode mais morrer, galerinha Na ranqueada Vocês sabiam disso? É a partir dos 15 minutos, mano Dos 11 Sem morrer O time inimigo Teria uma vantagem absurda, pô Porque é menos um Pra eles Eu não vou não Não vou não, vou não Aqui É menos um Pra que eles consigam Fazer a play na TF Ou lutar pelo objetivo Então Tem que entender Até certo ponto do jogo Você já não pode mais morrer Você tem que fazer tudo Pra sair vivo Morreu acima de três Meu parceiro Você já tá duvidoso Na partida Eu gosto de pensar assim Se eu morrer mais de três É porque eu tô fazendo Alguma coisa errada E eu preciso melhorar Tuaítio morreu Tuaítio morreu Cheguei Bora Cheguei Que pai Chato Maluco Morreu Coedinho Vai correr Quatrocentas do leito Do pai Que tá massa Cês viram Eu não tive O early game Mais bonito do mundo Foi o que early game Eu tive Mas Agora mano Olha como já tá Meu mid game Como eu já tô na partida Tá ligado Só fazendo o que precisa ser feito Pô Eu canso explicar isso pra vocês Obrigado Tem que agradecer Mano O cachorro Tô aí pra mim Obrigado Tragãozinho Vai nascer A gente já desce pra lá Pra se posicionar Sabia Morreu Echo Flash Gostou seu flash Tama na cara ali Que ele tava Arrombando alguma coisa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Todo mundo Tama Oxi Caralho, esse cara foi deletado, mano Vocês percebem o que tava na cara, que tava muito Não tinha ninguém no mapa, mano Esse cara tava tudo de beira já, já esperando O eco ficou pra fazer a contenção Só que eu não esperava se bater de frente comigo, do lado de cara Deu pra mais uma torrezinha aqui, pronto Deu muito bom essa luta, cara 4 barra 1, já tô fino do bino Tem barão, hein Tem barão, cara, esse barão aí é possível Só porque eu boto todo mundo pra correr E aí, mano Opa Meu Deus, aí foi de base, cara Quis trocar contra o Pyke, pô Aí não, mano Não tenta trocar com o Pyke não, que é um Pyke cabuloso, pô Um Pyke cabuloso Roubou Rouba o baldinho gaúcho Caraca, pra que a coletora Pra que Pra que tá lá embaixo, não dá pra dar pra segurar ele Percebi que ele já levantou, então não tem muita lógica, né Vou Pegar a saronga Temos que manter o controle dos dois rios Tô aí, hein, rato Pra ele não passar por ali Um, dois, três e O cara sumiu, mano Como ele me stunou, pô O cara O cara O cara desapareceu Meu Deus, eu quero uma Evelyn Coração pronta Morrer de novo Baronzeira Bora pra baronzeira Tô só roubando, mano Meu Deus do céu Viram aí quando você faz o que precisa Não tem muita dificuldade, não tem muito erro, mano É tranquilo, pô É tranquilo Quando você faz o que precisa fazer O beabá da partida É tranquilo pra ganhar Entendeu? Da base Botar tranquilo pra gente Segura esse eco aqui Os caras estão lá puxando o mid já Deixa eu voltar na outra Ah, sem rendeiro Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Likezão Se inscreve se for novo por aqui Muito obrigado por assistir Beijão, tchau, tchau E até a próxima Fui! Pedra contra pedra Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau